E aí Tercos, beleza? Aqui quem fala é o Martiano e tô com esse joguinho aqui, acho que você já conhece, é claro, o bebê amarelo ou o bebê demônio, então tá, tô aqui, tá no vespe de natal, já passou o natal faz tempo, tá aqui o nenenzinho, ai cuti 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 cuti, tá bom, tem um presentinho aqui pra mim, ó, tem que cumprir o capítulo, me abrir, o que porra é essa? Tá, o que que eu faço contigo meu filho? Não sei, quero ir pra assistir aqui um pouquinho, assistir aí, deixa eu dar uma olhada aqui, ah, não, liguei a água, tá pronto, eu vou dar um banho desse menino, vou dar um banho desse menino que ele tá fedendo, E aí, o bichinho tá machucado, ó, ok, tá aí, dá uma cagada, tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Pega a mamadeira na geladeira, ok, aqui, mamadeira, botar na boca do menino, deixa eu colocar aqui em cima, pegar lá o menino, vem cá juninho, Vamos delhar esse juninho, meu bem, toma, ah, tá sorrindo, hein, caramba, cagou, ó, e agora? Leve o bebê até o fraudário, fraudário quem, meu amigo? Você parece burro? Lá em cima, ó, o joguinho do... Brancada, abrir, aqui, acho que é aqui, xixi, ô, cara, vai, pronto, Ajeito rápido, prático e básico para limpar seu filho Entendeu, mano? Ainda continua sujo Que merda, hein? Ah, onde é? Ah, é no banheiro, burro Ai, que burro Como é que troca? Pega a fralda Ué? Cadê o menino? Sumiu! Tava aqui o menino agora, hein? Ô, juninho, ah, tá aqui o juninho Ô, juninho, tu é liso, hein, bichinho Abre o olho Essa cara de mal aí Nossa, limpa Prontinho, garoto Juninho tá limpinho agora Leve o bebê para a cama Só bora levar aqui devagarinho Ah, a cama é aqui Dorme, meu filho Cadê onde? Apaga a luz Pegar esse bloco aqui Brinca aí, meu filho Não Ah, tá Vai dormir na luz mesmo Deixa eu fechar isso aqui Olha Ih, caraca Pisei que vai dar merda Cara, olha isso Ih, mano, não tô gostando não Fizeram uma cumba aqui Ficou aí pra mim abrir os presentes aí De onde pra abrir um presentinho de Natal aí É, tá bom Descara Pronto, acabou a música sinistra Tá trancado O que que tem nessa porta? Um demônio Encontra o livro de história e sente-se Tá bom Deixa eu ver Livro de história Mistério Recuperação Vou reparar Uma hora depois Acho que eu tenho que contar a história pro menino Pô, Juninho Me avisa E eu sei lá, porra Ah Tá ligado Eu vou contar uma historinha pro Juninho aqui, né Meu filho do coração Aham, sei Se liga na dublagem Pronto Ah, dormiu Tá, me desliga a luz aqui, cara Sai e fecha a porta Tá bom Deixa eu ver se desliga a luz Ah, cara Trancou O molequezinho trancou a porta Tá bom Bora lá Assistir uma TVzinha no sofá, né Tranquilo Suave Liga a TV Ih, tô embaçando aqui É verdade Ih, começou a chorar Tá na boca Corre que o Juninho tá passando mal Que hora é essa, menino? Eu tô acordado Ah, a porta tá aberta, cara Cadê o Juninho? Ih, rapaz Tá trancada Ah, tá aqui Que foi, menino? Leve o bebê pra cama Tá com fome, né, bichinho? Vamo lá, Juninho Vamo pra cama Deita um pouquinho aí Coloque a pelúcia certa Que pelúcia? Isso aqui? Tá brincando comigo? Isso aqui? Ah, é o gatinho, né Que ele tá ralando a historinha do gatinho É ele que é o gatinho, né? Sim Ele jogou a peça aqui Ô, menino Só faz bagunça Eu não suporto mais Relaxar Tô afim de relaxar Bora dar uma relaxada, né? Suave Relaxa no sofá Ele tem um gatinho ali em cima da TV, cara Ih, sinistro Noite 2 Ficou sinistro A brincadeira agora Pega a mamadeira na geladeira De novo Ô, menino Com fome, hein Seguindo Como assim, cara? A mamadeira tava bem ali, cara Você é louco, cachoeira? Aqui dentro Quer ver? Não A gente tá aqui A gente tá aqui Aqui Uhul Dá a mamadeira pro bebê Vamo lá Ah, tá aqui Vamo entrar lá em cima De novo Ele é mais cagão ainda Aqui caga, hein? É verdade Essa cara de chorar Não tô acreditando que eu vi, cara A fralda saiu correndo Como assim? A fralda tem dois olhos e sai correndo Que viagem é essa, velho? Pega a fralda Pega a bagunça aí, rapaz Eita porra Achei rápido, ó Lá vai, lá vai ela Lá vai ela, lá vai ela Pega a fralda Pega a fralda Nossa, quebrou a parede do meu quarto Essa fralda miserável Que merda, hein? Em emergência, quebra o vidro Minha nossa Chupeta do diabo Ó, bora Cara, olha isso, mano A fralda dos olhos Prontinho Leva o bebê para a cama Tá complicado Tá complicado A situação tá brava Mas bora lá E essa cara de mal Sai pra cama Fica usando seus Truques do demônio de Harry Potter aí Pronto Calma aí Tá com tosicolo, né? Ah, não dá pra pegar mais Ah, o príncipe coelho Ah, e cada capítulo É uma história diferente, né? Já tem até o sim de pelos criáqueres Vai ser o coelho Ah, menino Foi Coloca pelo certo É o coelho Ah, deu uma bugada aqui Pronto Bota o livro na mesa ali de novo Pode ficar na mesa Isso Boa noite Ah, não Tem que continuar lendo Poxa, menino Ainda quer ouvir a história Ah Pronto Livro lido com Dormiu É É isso Sai e fecha da Tchau, boa noite Tchau